Música Muito boa tarde Dona Maria Ó, já, já, né? Me diz, como nas épocas da sua faculdade, né querida? Lá para os anos... É isso aí Vamos lá Começando o banho de gourmet, mais uma delícia para você E hoje teremos uma receita fantástica para os nossos amigos universitários Aquele seu filhinho, pequenininho, coitado, né? Uma coisa fofa, aquela sua filha que você acha que é uma boneca de porcelana Hoje teremos uma receita de macarrão instantâneo Para salvar qualquer um que não sabe fazer nada Pelo menos esse macarrão instantâneo que nós vamos fazer hoje aqui Vai ficar fantástico, gostoso, com molhinho, pá, com bacon, com ervilhas Que é uma combinação perfeita Vamos ter aí... Vai ficar muito bom, vamos falar assim, português, muito claro Beleza senhor Beto? Tudo certo? Motores ligados? Todo mundo... Ah, é ano 70 Flash dance Esse aqui já é... Hã? Como é que é? Assim, hein? Então vamos começar, gente, com a receita aí, rodando para você, para a gente já começar Aê garoto! Macarrão instantâneo do bom aluno É, o cara não tem tempo para nada, tem que estudar Um pacote de macarrão instantâneo de Liane Uma cebola Três dentes de alho Duas línguças toscanas Tomilho Vinho tinto Mostarda Creme de leite Novo leite Ervilhas Uma colher de farinha de trigo Liane Uma colher de sopa de manteiga E salsinha Só É, na verdade eu coloquei ali tomilho, mas eu sei Eu sei que vai ser uma missão quase impossível de você colocar tomilho na casa de um estudante Que não seja um estudante de gastronomia, né? Mas se não tiver tomilho, pode utilizar o orégano e dar na mesa Ó, vamos começar com o seguinte Água fervendo, isso eu sei que qualquer um pode saber, né? Coloca um pouquinho de sal na água E aí, nós vamos para a parte da panela Na verdade nós vamos utilizar aqui, deixa eu ver quantas panelas Duas panelas Eu vou utilizar uma panela para fazer o molho E a outra panela eu vou utilizar para dar uma fritada no macarrão instantâneo Depois que ele tiver cozido Para quem não sabe, o macarrão instantâneo é um macarrão diferente Está aqui o macarrão instantâneo de Liane Ele passa por um processo onde ele é cozido e depois ele é passado na gordura Por isso que ele só precisa aqui de 3 minutinhos e ele já está pronto Por isso que ele faz muito sucesso com estudantes e com pessoas sem tempo Muito gostoso, mas também enjoa se você fazer só no saborzinho que está lá na embalagem Por isso que dá para você fazer muito, de muitas outras formas diferentes e fica muito bom Pega então a sua cebola Vamos lá, fatiar a cebola Primeira lição, lição 1 do dia Para os estudantes Ó, lembrando Reguinha Com uma mão você faz a régua Com a outra você vem só Tirando aqui Aí ó, ó Reguinha Vai cortando a sua cebola Vou deixar ela bem fininha Bem bonita E aí, nessa panela aqui Nós já vamos aquecê-la Essa aqui Essa aqui Beleza Coloca um pouquinho de manteiga Um pouquinho de cebola E um pouquinho de alho Para ficar com gosto de casa de mãe e tal Um pouquinho de cebola Um pouquinho de cebola Cebola, manteiga Um pouquinho de manteiga Uns 2 ou 3 dentinhos de alho A gente fritando Esse molho aqui é um molho simples Mas o interessante é você pegar nesse molho Essa combinação A combinação de ervilha Com bacon Ou com carne de porco É algo que vem aí Desde aquela sopa de ervilha Que dá para você fazer Que é muito boa Com bacon Que é muito legal Também dá para você fazer recheio de tortas É uma combinação Vamos dizer assim Como o Romeo e Julieta São aqueles clássicos Da gastronomia moderna E uma delas É Essa moderna Eu coloquei só para Só para dar uma valorizada No meu Falar aqui para vocês Porque não era para ter Mas tudo bem É só para dar uma valorizada Para isso aqui ficar bom Para ele ficar diferente É um dos clássicos Da gastronomia aí Que nós temos hoje Coloca um pouquinho de cebola Um pouquinho de alho Deixou isso aqui Já dar uma fritadinha Pega algumas 3 fatias Desse bacon E aí você pode fazer Esse bacon de duas formas Tanto você pode colocar ele Para fritar aqui Junto com a cebola Ó Ou você pode também Colocar ele aqui No micro-ondas Por mais ou menos Uns 2 ou 3 minutinhos No máximo dele Na temperatura máxima dele Na potência máxima E ele vai ficar bem sequinho Bem gostoso Para você utilizar Às vezes com lanche Ou com alguma coisa Que você for fazer Inclusive com essa massa Porque você pode colocar Na parte de cima Do seu Da sua massa deliciosa Mas enquanto isso Pega um pouquinho do bacon Joga aqui dentro Da panela Mais um pouquinho Bacon é uma delícia Bacon é proteína Faz bem para a saúde Esse faz bem para a saúde O pessoal vai matar Gabriel Bacon faz bem para a saúde Faz Faz bem para o coração Coração de quem come bacon É mais feliz Vamos lá Mistura esse bacon Com a cebola Com o alho Aí você pode temperar Com um dedinho De orégano Gabriel Não tem orégano Tem o tomilho Tomilho é melhor ainda O orégano Ele só tem que ser Um pouquinho menos Porque o orégano O tomilho A diferença do orégano Para o tomilho É que o tomilho Ele é um pouco mais Delicado Um pouco mais suave Então ele dá um sabor Mais leve Mas o sabor dos dois É muito parecido É só você utilizar Um pouquinho menos De orégano E você vai ter um resultado Mais ou menos Do mesmo jeito Pegue uma linguiça toscana Nós vamos fazer Como nós fizemos ontem Para fazer o hambúrguer Ó Abre a linguiça toscana Ao meio E tira A parte de dentro Joga aqui junto Ele vai soltar Todos os seus sabores Toda a sua gordura Você viu que eu coloquei Pouca manteiga Para fazer esse molho Porque nós vamos utilizar Muita gordura Gordura de porco Que vai dar muito sabor Para a receita Ó Cebola Alho Bastante Aí Carne de porco Vamos colocar um pouquinho De mostarda Um pouco de mostarda A gente coloca agora Para já ir ganhando Um pouco de sabor Um pouquinho de mostarda Da Liane E aí A gente vai deixar isso aqui Dar aquela Fritadinha Dar aquela murchada A hora que ele murchar Já vai estar pronto Aí nós vamos continuar Com o molho Vamos dar uma olhada Na curiosidade de hoje Você conhece Braga? Braga não é o seu tio Não é o seu amigo Não Braga é uma cidade Em Portugal Que tem O arroz de Braga Será que tem? Roda aí No mundo gastronômico Há uma receita De origem duvidosa O arroz de Braga O prato O prato leva o nome Da cidade de Braga Que fica no norte De Portugal Mas o fato É que aquelas bandas Os garçons Morrem de rir Toda vez que algum brasileiro Pede em um restaurante Na cidade Todos desconhecem O tal prato Há até uma piada Que diz Arroz em Braga Mas não arroz de Braga Reza a lenda Que a provável origem Do nome da receita Surgiu quando um senhor português Veio para o Brasil E começou a fazer um prato Muito comum Em terras lusitanas O arroz de pato A moda de Braga Logo Que o pato Não agradou Os brazucas Foi substituído Por frango Ou linguiça O fato É que ainda é um mistério A origem Do nome da receita Portanto Se você for a Portugal Especificamente em Braga É melhor pensar Antes de pedir o prato Para não ser motivo De piada Muito legal Essa ediçãozinha Né gente Nossa Achei o máximo Vamos então Para o intervalo Para o break Com meu amigo aqui Betão Está ali fritando a cebola O alho Um pouquinho de calabresa Toscana Linguiça toscana Bacon E você fica aí Sai daí não Valeu De volta com o banho de gourmet Dona Maria Olha aqui Temos a cebola O alho E também a linguiça toscana E o bacon Todos fritinhos Interessante Que bem frito mesmo Começa até pegar no final Porque assim ele começa A dar aquela tostadinha E fica muito gostoso Vamos colocar um pouquinho De vinho Vinho tinto Isso eu tenho certeza Que não vai faltar Na casa do teu filho Né Pode faltar água Pode faltar Cebola Pode faltar alho Agora vinho Rum Cachaçinha Isso aí não vai faltar Você pode ter certeza Dona Maria Ó Colocou um pouquinho De vinho aqui Vinho tinto seco Nada de vinho doce Deu aquela misturadinha Aí nós vamos entrar com Uma ou duas colheres de sopa De farinha de trigo Tchá 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 Duas Só pra dar uma engrossada No molho E aí Ó Mistura bem Enquanto nós vamos Fazendo o molho aqui A farinha rapidamente Ela já começa a engrossar Agora essa parte Se você não pode queimar Tá Não pode de jeito nenhum Porque senão Farinha queimada Dá um gosto horrível No seu molho Deixa eu tirar ela um pouco daqui Deixa eu mostrar pra vocês Como é que você vai Cozinhar o seu macarrão instantâneo Coloquei um pouquinho de sal Esse macarrão instantâneo É que ele vem com um saquinho Com tempero Mas esse tempero Você vai guardar E vai utilizar depois Porque Pra essa receita aqui Você não vai precisar do tempero não E ele é só 3 minutos Então deixa eu tirar pra cá Enquanto ele fica ali Cozinhando os 3 minutinhos Esse é o toque que eu vou dar Que vai ficar muito melhor Tem gente que gosta de comer Macarrão instantâneo Encharcado na água Eu acho isso O cúmulo Do ó Do absurdo Do péssimo Não faça isso Que não é bom Essa aguinha aí Não tem nada a ver Você vai pegar a sua panela Uma frigideira E já vai começar a aquecer Essa frigideira Desde agora Quando você terminar De cozinhar O seu Macarrão instantâneo Você vai jogar ele aqui Pra ele dar uma Secada E aí ele vai ficar Muito mais gostoso Mas muito mesmo Ó Quebra o macarrão instantâneo Aqui pra ele cozinhar Bem rapidinho 3 minutos E ele já tá pronto Ó Colocamos O vinho tinto Aqui no molho Ele ficou Essa massa aqui Com a farinha de trigo Deixa eu esquentar Mais um pouquinho aqui Aí nós vamos entrar Com o creme de leite Gabriel pode ser O de caixinha Nessa hora até pode Porque como nós Já fritamos a cebola Já fritamos muito bem A farinha de trigo O molho já não vai ter Tanto gosto De farinha Logo Se você utilizar aqui O creme de leite De caixinha Ele não vai precisar Ferver Ele simplesmente Vai precisar Derreter aqui Essa massa Que nós fizemos E depois Você já pode Finalizar Tá Colocou o creme de leite Deu aquela batida Acho que eu vou Colocar um pouquinho Mais Cadê o meu creme Ops Pra cá Um pouquinho mais De creme de leite Pra ele ficar Mais líquido Mais gostoso E um pouquinho mais De vinho Tinho Deixa isso aqui Levantar fervura Mais ou menos Um ou dois minutinhos Aqui cozinhando Aí a gente tempera Com sal Um pouquinho de sal Mais um pouquinho de sal E As ervilhas Nós vamos colocar Só no final Gabriel Qual a ervilha Que você indica Pra gente utilizar A melhor ervilha Pra você utilizar Seja pra cozidos Seja pra saladas É aquela ervilha Que você compra No setor de congelados Do estabelecimento Né Opa Ó Porque Ela é muito mais fresca Ela tem uma coloração Muito melhor Ela fica muito mais bonita No seu prato Além de quando você Começa Essa ervilha Ela sim Faz aquele Estoura na sua boca E dá aquela sensação Que a ervilha Realmente deve passar E que fica muito boa Então sempre procure Essa ervilha aí Se não tiver Aí você usa A dilata mesmo Não vai ficar tão bom Mas vai ficar Mais ou menos Tá E o mais ou menos Às vezes Já tá bom demais Né Uma madrugada aí De verão Que você foi pra balada Ou que você falou Pra sua mãe Que tava estudando Muito Mãe Você não sabe Nossa Tô estudando demais Tô muito cansado Né Fica falando Né Mente pra se enturmar Vamos lá Pegou O macarrão instantâneo Cozido em 3 minutos E aí você Opa Ó Joga ele na sua panela Pra ele dar Aquela fritadinha básica E um pouquinho de azeite Assim ele vai ficar Com uma casquinha Maravilhosa E vai acompanhar muito bem Essa sua receita No final Ó Misturou Vamos colocar Um pouquinho de mostarda No fim do molho Só pra dar um telecoteco Só pra dar um balacubaco Só pra ele Chegar no finzinho Assim da sua boca E A gente finaliza com A salsinha E a lógico A ervilha Né Não posso esquecer Da ervilha Já imaginou Falei tanto da ervilha Chega e eu esqueço Mas ó gente Às vezes eu esqueço O ingrediente Isso acontece Viu Acontece nas melhores famílias Nos melhores programas De gastronomia Inclusive no banho de gourmet A gente ficou muito feliz E beleza Ó Misturamos O molho Já tá pronto Queima não O macarrão aqui Ó Deu aquela tostada No azeite Vamos jogar mais um pouquinho De azeite Aqui Mais um pouquinho De azeite Aqui E aí A gente pega Esse molho E ó E por último A ervilha Gente Pra não perder O nosso rumo Vamos lá Um pouquinho De ervilha A massa Olha que delícia Olha que delícia Gente Isso aqui Tá o ó No borogodó Com um pouquinho De queijo ralado E o macarrão instantâneo Tá pronto Gente Obrigado pela sua presença Pela sua audiência Amanhã tem mais E Passa a vontade Aí ó É Esse é o macarrão instantâneo Olha que bonito Que bonito Um banho de gourmet Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho